Música Só quem já viveu entende, já viveu entende de mim, mas hoje rende, seguindo a risca de sempre, mas Nosso lema não é o crime, ninguém nem o clipe, combinando com a minha cruz, conquistando o que tem valor Não posso abatir de ouvir, isso que você tem pra mim, agora pode aplaudir, eu disse fé, eu disse fé Menor é tudo que eu tenho, menor é tudo que eu tenho